Música Menina dança, não para até o sol ranhar Sente a música, deixa ela te levar É só seguir o tambor da tribo, tá tranquilo baby se você tá comigo Numa cachoeira ou numa casa na árvore Num vulcão ou num palácio de mármore Só nós dois quando a luz se apaga A gente vai ouvir happy R&B e raga Quando a luz se apaga, não posso parar Não sei quem sou, onde estou, eu vou voar Eu vou pra onde a música me levar No céu, na terra, no fogo ou no mar Pois hoje é festa lá na floresta Eu e você Nossa magia feitiçaria a enlouquecer Sinto a música no coração, outra dimensão Sinto a manchão Sinto a música, vai me levar Não posso separar, é teu sol ranhar Sinto a música, vai me levar Não posso separar, é teu sol ranhar Sinto a música, vai me levar Não posso separar, é teu sol ranhar Quando a luz se apaga, não posso parar Sei quem sou, onde estou, eu vou voar Voar tipo um pássaro, sexta-feira, sábado, aproveitar o máximo Pra onde a música me levar, céu na terra, no fogo ou no mar Se for no mar, salve, é manja, vem abençoar, a gente vai dançar Pois hoje é festa, lá na floresta, eu e você Nossa magia feitiçaria enlouquecer Sinto a música no coração, outra dimensão, outra do mar e no chão Sinto a música, vai me levar, se parar, até o sol raiar Sinto a música no coração, outra dimensão, outra do mar e no chão Sinto a música, vai me levar, se parar, até o sol raiar Cantando com leões, nadando com jacarés Viajando no som, dançando com chimpanzés Eu e você é muita química, não precisa nem falar, baby, só faz mímica Tipo o Jani D'Arson Se for festa na floresta, por favor, chame a fã Quero dizer, Vanessa Com o cabal, pra que você enlouqueça Hoje é noite sua e minha também, encanto novo, vamos só fazer o bem Vamos nos enganar, nos subonar, vamos nos entregar, até a festa acabar Sinto a música, vai me levar, se parar, até o sol raiar Sinto a música, vai me levar, se parar, até o sol raiar Eu vou dançar, eu vou dançar, não sei parar Eu vou dançar, não vou dançar, não sei parar Eu vou dançar, eu vou dançar, não sei parar 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 Legenda por Sônia Ruberti